Oi gente, aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir julho e planejar agosto. Confesso que julho pra mim foi um mês de muitos sentimentos, foi um mês em que muita coisa mudou aqui em casa. Meu irmão veio morar comigo, então agora esse não é só o meu escritório, mas também é o quarto dele. Então, foi um mês de adaptação, foi um mês de me estressar bastante, porque a gente é um pouco diferente. E também foi um mês em que eu precisei tentar me adaptar a conviver com outra pessoa junto comigo. Porque eu moro sozinha desde a faculdade, então desde 2017. Teve aí um gap em que eu morei com meu pai por um tempo, mas foi coisa de um ano, um ano e meio. Então, tentar me habituar a tudo isso de novo tá sendo um processo. De realmente colocar na minha cabeça que nem todo mundo vai ser igual eu, nem todo mundo vai organizar as coisas da forma como eu organizo. E que a forma mais saudável de lidar com isso é encontrar o meio termo, né? Entre a rotina do meu irmão e a minha. Então, a gente tem tentado, a gente tem tido sucesso. Obviamente que eu quis esganar ele algumas vezes, ele quis me esganar algumas vezes. Então, é tudo realmente uma questão de equilibrar e colocar as metas e realmente os dois se comprometerem a cumprir. Então, foi um mês de adaptação, pra se dizer o mínimo. Então, vamos logo começar esse vídeo com os filmes assistidos esse mês. Esse mês eu preciso dar um highlight pra duas histórias que eu assisti, tá? A primeira delas foi Emma, que eu assisti depois de determinado livro. e que eu vi a adaptação mais recente com a Anya Taylor-Joy e eu também comecei a ver aquela com a Gwyneth Petrow. Só que eu não avancei nessa outra, eu só via inteiro o da Anya mesmo. E eu gostei bastante, viu? Eu gostei, eu acho que o livro é melhor ainda. E eu sinto que o filme conseguiu uma leveza e um humor que eu não enxerguei tanto no livro. Então, eu acho que foi interessante, talvez, enxergar a forma como a Emma é, de uma forma mais comédia mesmo, pra não levar tanto a sério. Porque, né, a gente já vai chegar lá quando eu for falar do livro. E o segundo filme que eu preciso dar um highlight aqui, que foi, assim, sensacional. Eu adorei, eu lati, eu achei, assim, brilhante, que é Deadpool 3, que eu fui assistir recentemente com o meu irmão e foi maravilhoso, tá? Eu amo o Hugh Jackman, eu amo o Ryan Reynolds e eu amo todo mundo desse filme. Eu não vou dizer quem, mas eu amo todos, tá? Então, foi muito divertido poder ter essa experiência com o meu irmão de novo, porque a gente é bem fã de coisas de heróis e tudo mais. Então, acho que é uma das poucas coisas que a gente ainda tem em comum. Então, foi bem gostoso, foi uma experiência muito divertida. E me deixou com vontade de maratonar todos os filmes agora da Marvel, que envolvem esses personagens. Pra séries, eu trouxe aqui duas pra dar o highlight, porque uma delas eu terminei esse mês e a outra ainda tá em andamento, porque ela não acabou de ser divulgada, não acabou de ser publicada, não acabou de ser... a temporada ainda não foi finalizada, tá? Então, a primeira delas que eu finalizei esse mês, que eu achei, assim, de um sabor descomunal, que não tem um dia, eu juro por Deus, não tem um dia que eu não penso nesses personagens, é My Lady Jane. Eu tinha começado ela mês passado, mas eu não tinha terminado. E aí, esse mês, eu fui pra São Paulo visitar o Rick e falei, vou terminar esse troço. E aí, eu terminei lá na casa dele mesmo. E foi uma delícia. Ah, eu lati horrores. Eu acho que é uma série, assim, perfeita pra quem gosta de romantasia, que gosta de inimigos pra amantes. É uma delícia, é engraçada, é divertida. E também toca em pontos que eu gosto bastante, que é a história. Então, por mais que a gente tenha elementos mágicos dentro da série, ela tem um embasamento dentro da história, vamos dizer assim, da história que a gente conhece. Então, é... é muito bom. E a segunda série que eu tenho que mencionar aqui é House of the Dragon, que eu parei no episódio 5 da segunda temporada. Eu não assisti o da última semana. E também da anterior, também não. É... é, gente, é timing, entendeu? Tem que ser no momento que eu tô afim de ver House of the Dragon, porque senão eu não vou ver, não. Mas, pelo que eu vi até agora, tá interessante. Eu sinto que ela deu uma patinada, eu sinto que o ritmo deu uma desacelerada nos últimos episódios. Porque eu acho que vai pegar muito mais na questão política e não tanto da ação, apesar de que a gente teve cenas bem, assim, intensas. E eu chorei, tá? Eu chorei com CGI. Muito bem, agora vamos pra músicas, tá? Sinceramente, não teve nada de novo que eu ouvi, que eu falei, nossa, que música nova que eu descobri aqui agora. Vou continuar ouvindo pelo resto da minha vida. Não teve nada disso, não, tá? Teve, tipo assim, só música repetida. Eu ouvi muito a minha playlist de leitora de livro de cowboy esse mês, porque são músicas que são bem tranquilinhas de ouvir enquanto eu trabalho, por exemplo. Então, foi muito gostoso. Mas, assim, dentre as músicas que eu já estava ouvindo, duas se destacaram mais, tá? Que é You Look Like You Love Me, da... Como é que é o nome da querida? Ella Langley. É aquela que ficou famosinha nas redes aí, ultimamente. Excuse me, you look like you love me. Então, muito gostosinha, muito fofa. E a outra foi Jaded, da Miley Cyrus. Não é uma música nova, é desse último álbum dela, mas eu não tinha dado tanta... Tanto mérito pra ela. Eu já tinha ouvido antes, mas foi uma música que só agora que eu falei, ah... Uau! E aí, tipo, continuei ouvindo. Agora sim, a gente pode ir pros livros lidos de julho. Começando pela contagem geral. Eu li seis livros em julho, tá? Foi um mês que eu tentei me empenhar mais, porque a gente teve a M.L.I., né? Só que, assim, não consegui cumprir, tá? De todos os livros da M.L.I., eu acho que eu li dois de nove ou três. Algo assim, não lembro. Acho que foram dois, três. Eu acho que eu li três de nove. Então, assim, um terço da meta. Mas, enfim, tudo bem. Tudo bem. Porque isso mudou alguma coisa na minha vida? Não. Alguém veio bater na minha porta falando Você não terminou o desafio? Não. Então, assim, tá tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu reli um livro que eu precisava. Eu tava precisando de um negocinho. E eu falei, não, vai ser esse aqui, seja o que Deus quiser. Que é Heartless, da... Como é que é o nome daquele... Elsie Silver. Esse aqui é o livro dois da série Chestnut Springs, que já tá vindo no Brasil. O primeiro livro já tá em pré-venda. Eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser conferir. Eu amo essa série. Vocês já devem estar careca de me ouvir falando dela. Mas, assim, foi uma releitura deliciosa. Era o que eu tava precisando. Eu terminei esse troço aqui, sei lá, em dois dias. E... Continua sendo o meu favorito. Entendeu? Porque é uma conexão incrível. É um romance muito gostoso. É uma história que é divertida e te engaja, sabe? Quando você vê, você não quer parar de ler aquilo ali. E é maravilhoso. Aqui a gente acompanha, então, a melhor amiga da personagem principal do primeiro livro. Que, no caso aqui, é a Willa. E ela vai estar sendo o babá do filho do Cade Ethan. Que é o irmão mais velho ali da família. E, basicamente, são as férias de verão. Então, ela vai ficar de babá dele. Do Lucas. Lucas? É o nome do guri? Acho que é Lucas. Ela vai ser babá dele. Enquanto o Cade trabalha e etc. Porque ele não tem como ficar cuidando o tempo todo do menino. Então, basicamente é isso. Vai ser o romance entre babá e chefe. E... A gente também tem um Grumpy Sunshine aqui. Delicioso. A Willa, eu acho que de todos os personagens que eu tenho lido recentemente, é a que eu mais me identifico. Tanto pelo senso de humor, pela forma de agir dela. Essa coisa um pouco mais livre. Essa coisa mais divertida. E eu me identifiquei muito com ela. E o Cade, ele é o nosso Grumpy Delicioso. A gente tem ponto de vista dele aqui. Então, assim, é lindo de ler ele cadelando. Por quê? É... A gente tem um histórico aí do porquê que ele teve que crescer tão cedo. Ele teve que ocupar uma posição adulta muito cedo. A gente tem uma explicação disso. É... E a consequência foi, ele nunca se permitiu se abrir muito. Ele nunca se permitiu testar coisas que ele queria. Ele sempre teve que cumprir um papel ali dentro da família. Então, é muito lindo ver ele se abrindo pra ela. Ver ele encontrando novos horizontes, novas possibilidades. E se permitindo tudo isso junto com a Willa. E é muito bom. Então, em contrapartida, a Willa é mais um espírito livre. Quando ela se sente presa, ela não... Ela não tende a ficar no lugar. Ela acaba meio que fugindo. Então, é... Ela nunca sentiu esse senso de pertencimento, de segurança. E ali na fazenda, ela sente isso. Então, essa é uma conexão entre eles ali. Que, assim, é saborosíssima. E eu dei cinco estrelas e eu favoritei. Porque foi tão bom quanto a primeira vez. O segundo livro que eu li esse mês, na verdade, é um continho. Que se chama The Worst Wingman Ever. Ele já tem aqui no Brasil, eu li em inglês porque ele tá disponível no Prime Reading. E eu peguei por lá mesmo pra ler. Que é um continho escrito pela Abby Jimenez. Eu não li nada dessa autora até agora, além desse continho. E foi delicioso! Eu não entendo como essas autoras... Mesma coisa com a Christina Lauren, porque o outro continho dessa série que eu li foi delas. Eu não consigo compreender como que em 50 páginas elas conseguem agredir tanto. Elas conseguem me dar socos. Elas conseguem fazer com que eu me conecte 100% na história. E é por isso que eu tô curiosíssima pra ler os outros livros da Abby Jimenez. Porque, assim, a gente acompanha aqui uma moça. Que ela é uma cuidadora. E aí ela foi colocada basicamente pra cuidar da avó dela. Que tá quase falecendo já. Ela tá muito debilitada. Tá de cama. Já tá tomando morfina. E ela é colocada ali pra cuidar da avó dela. Então, ela visita a casa da avó dela. Tá ali o tempo todo com ela. E a gente tem essa visão dela como cuidadora. De como que é muito mais difícil quando é alguém da família que ela tá colocada pra cuidar. Quando atinge um lugar muito mais íntimo, muito mais pessoal do que uma outra pessoa que ela estaria cuidadando. É ótimo. Cuidando. Em contrapartida, a gente tem um outro querido que eu não lembro o nome dele. Que ele tá ajudando o irmão dele a arrumar a casa nova. Que, por acaso, é nesse mesmo condomínio que a avó da personagem principal mora. E aí, um belo dia, esse querido, ele vê que o pneu do carro da querida tá murchando. E aí ele pega e enche pra ela. Ele faz alguma coisa pra ajudar ela. E ela anota. Ele deixa um bilhetinho pra ela avisando, né? Olha, então, aconteceu isso aqui. Teu pneu tava baixo. Eu fui lá e ajudei. Alguma coisa assim. E eles meio que ficam trocando esses bilhetinhos toda vez que ela aparece pra cuidar da avó dela. E ele também tá por perto. Então, eles têm essa conexão aí. Ah, não! Minto! Minto! Por que que eles se conhecem? Eles se conhecem entre aspas. Por que que eles tão trocando esses bilhetinhos? Porque o irmão do personagem masculino pediu pra ele deixar um vale-presente pra esposa dele. Em um aniversário de namoro, aniversário de casamento, alguma coisa assim. E aí, o carro da esposa era igual o carro da personagem principal. E aí, ele deixou por engano o bilhete, entendeu? E aí, por isso que eles começaram a conversar. E eles não sabem quem são, eles não se conhecem, eles nunca se viram. E é muito fofo, porque ela consegue trazer temáticas importantes como luto, como família, como você tá disponível a tentar iniciar uma fase nova da sua vida. E como, às vezes, ela vai acontecer quando você menos espera, quando você nem tá pronto. Eu não gosto de dizer pronto, porque nunca ninguém tá pronto. Mas quando você menos espera, tá? E é muito fofo. E eu vou dizer a mesma coisa que eu falei quando eu li os da Christina Lauren. Eu quero um livro daquilo. Porque eu me senti conectada com a personagem principal, com os personagens secundários. E eu quero mais, entendeu? Eu quero mais. Não é o suficiente pra mim só aquele continho de 50 páginas. Eu quero mais. E agora, como eu falei, eu tô curiosíssima pra ler os outros livros dessa autora, tá? Vem muito aí. O próximo foi Emma, que eu finalmente terminei esse livro. Ele tinha sido a TBR de junho. E aí, eu não consegui terminar ele em junho. E aí, eu arrastei ele pra julho. E aí, eu finalmente consegui terminar, porque ele realmente é bem maior. Ele é bem mais lento, inclusive, por exemplo, do que O Orgulho e Preconceito, que foi o outro livro da autora que eu li. E eu gostei. Eu dei quatro estrelas só. Só. Quatro estrelas é uma ótima nota. Mas, em comparação com O Orgulho e Preconceito, que eu dei cinco e favoritei, a gente já tem uma decaída aí. Eu achei interessante, eu achei legal. Só que... Tipo assim, o livro é dividido, se não me engano, em três partes. A primeira parte foi ótima e a terceira parte foi ótima. A parte do meio, pra mim, podia ter umas 100 páginas a menos, umas 200 páginas a menos. Por que não acontece nada de relevante, além de dela indo passear com os amigos, entendeu? Então, assim, aqui a gente acompanha a Emma, que é uma herdeirinha, que basicamente acha que é casamenteira. E aí, ela coloca como tarefa dela acolher essa outra menina de uma classe mais baixa que ela e encontrar um bom casamento pra ela. Só que aí tudo dá errado, porque o que ela acha que vai acontecer não é necessariamente que acontece. É bem a história de Patricinha de Beverly Hills. É aquele enredo, basicamente. Só que isso é a parte 1 do livro. E eu achei que seria resumido a isso. Só que não. Aí a parte 2, eu nem lembro o que acontece na parte 2, pra vocês verem o quão relevante é. Mas eles vão passear, basicamente, e aí ela se aproxima de outras pessoas ali da cidade dela. E é isso. E a gente tem muita questão que a Emma fala... Ela tem umas barbaridades que ela fala, pra se dizer o mínimo, tá? Umas barbaridades, assim, meio eletistas. Então, foi uma discussão que a gente teve lá na discussão do livro no dia lá do clube. Então, foi muito divertido poder falar sobre o livro. E a terceira parte, que é onde, de fato, começa a acontecer o romance para a Emma, especificamente. Aí, sim, a coisa melhora bem mais. E, assim, foi uma leitura divertida. A gente acompanha a Emma quebrando a cara muitas vezes. E ela batendo de boca com a única pessoa que não passa a mão na cabeça dela, que é o Sr. Knightley. Maravilhoso! Tudo que saia da boca da Emma, ele contestava. Ele botava ela no lugar dela. E foi maravilhoso de ler esses embates deles. Eu achei, assim... Realmente algo que brilhou na história. E o Sr. Knightley, a declaração dele ali no final. Ele chamando a Emma de meu amor. Aquilo ali, pra mim, foi só a cereja no topo, tá? É, aquilo ali... Aquele foi o momento que eu realmente passei a surtar pela história. Porque a primeira parte eu já meio que conhecia do enredo de Patricinhas. A parte do meio eu fiquei, tipo... E daí? E a parte final que foi o que realmente me deixou engajada pra terminar a história. Então, foi um livro de altos e baixos, eu sinto. Eu fiquei animada na primeira e na terceira parte. E na segunda eu fui, né... Fui de arrasta. Então, foi um livro que foi difícil. Não vou negar. Eu não tava com vontade de avançar nele. Principalmente quando eu entrei nessa parte secundária. Que é, tipo... Realmente, uma areia movediça. Que você parece que não anda. Você lê, lê, lê. Parece que não avançou nada. Apesar disso, foi uma leitura que eu me diverti. Foi uma leitura que me fez pensar sobre bastante coisa. Mas que realmente não é a minha favorita da Jane Austen. Continua sendo Orgulho e Preconceito. Por mais que o Sr. Knightley faça tudo nesse livro. Eu ainda prefiro o Sr. Darcy. Em seguida, eu li o primeiro livro da Maratona Literária de Inverno. Que foi Checkmate, da Ali Hazelwood. E eu vou fazer um protesto nesse vídeo aqui. Porque assim, eu nunca vi ninguém falando bem desse livro. Eu sempre vejo as pessoas tacando pedra nesse livro. E eu ainda não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê. Porque na minha... Eu achei esse livro maravilhoso. Eu achei que ele continua seguindo exatamente o que a Ali Hazelwood já faz. A diferença é... Não tem hot. Porque a gente tem essa personagem principal que basicamente jogava xadrez quando era muito mais nova. E agora ela não joga mais. A família tá passando por dificuldade. É... Então ela tá trabalhando. E aí surge uma oportunidade dela voltar a jogar. E por dinheiro, inclusive. Então... Acontece esse meio que patrocínio dela. Depois que ela faz nada mais, nada menos do que derrotar o atual campeão mundial de xadrez. Ela... A amiga dela convence ela a participar dessa feira de xadrez. E aí quem tá ali também é o melhor do mundo. E ela ganha dele de lavada. E é como se ele acordasse pra vida. E, gente, o romance desse livro é maravilhoso. Eu não entendo. Eu realmente não entendo o que acontece do povo não gostar desse livro. Porque a personagem principal, ela tem muitas questões dentro da família dela. Ela é a irmã mais velha. Tem duas irmãs mais novas. A gente tem muito dilema com a mãe dela. Que tem uma doença crônica. Então, assim, eu não sei o que o povo tem contra esse livro. É porque não tem hot? É porque... Eu vi alguém falando pra mim que, tipo... Ai, a personagem não age de forma adequada pra idade dela. Mas, gente, ela tem 18 anos. E eu também vi gente criticando, tipo assim... Ai, tem muito xadrez. Mas, gente, esse é o ponto da história. O xadrez é o que conecta eles dois. Tipo, o cara não tava gostando mais de jogar xadrez. E por causa dela, ele voltou a ter paixão. E ele tá indo atrás de jogar exclusivamente com ela. Vocês conseguem entender a magnitude da coisa? Tipo... Assim, ó. Pra mim foi maravilhoso. Eu dei cinco estrelas. Eu favoritei. Não surpreendendo nada novamente. Então, assim... Eu realmente não entendo por que esse livro não tem tanta hype quanto os outros livros da autora. Porque, na minha concepção, ela não foge muito do que ela já fazia. A única diferença é que ela não colocou cena explícita. Então, tipo, a personagem principal, ela tem os problemas financeiros. Ela tem um problema na família. Ela tem alguma coisa que faz ela ter que conviver com o carinha. Então, tipo assim... Não foge do que a gente já conhece. Então, assim... Pra mim, particularmente, foi uma surpresa muito positiva depois de ver tanta gente falando mal do livro. Falando mal entre aspas, né? Não falando tanto quanto falam de a hipótese do amor, amor teoricamente, etc. e tal. O próximo livro que eu li também tava na TBR da MLI. E que, assim... Ele já tava na minha estante já fazia muito tempo. Era a continuação de uma série. E que, assim... Foi maravilhoso! Tá? Eu tô falando de Scarlet. Que é o livro 2 das Crônicas Lunares, da Marissa Mayer. Pra quem não conhece, a Crônicas Lunares traz releituras dos contos de fadas mais famosinhos. Só que dentro de uma estética futurista, ficção científica... Eu não vou dizer steampunk, porque eu acho que não é. Mas, assim... Ficção científica. E aí, no primeiro livro, a gente tem a história da Cinderela. Que, pra contextualizar de forma que faça sentido, o primeiro livro vai ser o carro-chefe que vai guiar todos os outros. Porque eles não são histórias independentes que você consegue ler... Ai, não quero ler Cindere, eu vou pular direto pra Scarlet. Eu vou direto pra Cress. Mas não existe isso, porque Cindere vai ser o carro-chefe. Vai ser o que vai guiar os outros livros. Por exemplo, em Scarlet, a Cindere aparece. A Cindere tem o ponto de vista dela aqui dentro da história. Então, ela é relevante. Então, é importante que você leia na ordem. Aqui, a gente tem um reconto de Chapeuzinho Vermelho. E que é, assim, deliciosíssimo! Tá? Ele segue a mesma história, basicamente. A gente tem a Scarlet, então... Que ela tem uma avó. Ela e a avó moram nessa fazenda. Elas fazem colheitas, vendem as coisas que elas produzem, etc. E tal. E um belo dia, a avó da Scarlet desaparece sem dar vestígio. A gente não entende o que aconteceu. E a Scarlet, assim, tá desesperadíssima. Com a ajuda do Wolf, que é o nosso lobinho, basicamente, eles vão atrás da avó dela. E eles começam a criar essa conexão. Porque, basicamente, ela alimenta ele um dia. E aí, eles se aproximam. E aí, ele se oferece pra ajudar ela. O Wolf, até então, tava fazendo lutas clandestinas. Era a única coisa que ele sabia. E a gente tem, basicamente, esse enredo. Então, eles estão em busca aí da avó da Scarlet. E por isso, eles vão acabar se aproximando. Eles vão ter que conviver muito com o outro durante esse período de busca. Em contrapartida, a gente tem toda a desgraceira que a gente já acompanhou desde o final de Cinder. Então, a Cinder continua naquele caos, que é o final do primeiro livro. E, eventualmente, os mundos ali, os dois pontos de vista da Scarlet e da Cinder vão acabar colidindo. Isso é fato. Vão ser núcleos que vão estar se colidindo. E eu acho que, nos próximos livros, a gente vai ter não só o ponto de vista da Cinder, mas também da Scarlet, por exemplo. No terceiro livro, que é da Rapunzel, vai ter o ponto de vista das três. Rapunzel, Cinder e Scarlet. Então, eu adorei esse livro. Pra mim, essa coisa dos contos de fadas, mas numa estética futurista e meio distópica e etc. Pra mim, é um prato cheio. Eu acho que foi uma combinação, assim, extremamente certeira, porque dá pra explorar muita coisa que dá pra você fazer. E aqui não foi diferente, tá? A autora consegue justificar a ficção científica dentro do conto de fada, entendeu? Então, assim, é um negócio que, tipo assim, exala 2013, 2014. Então, pra quem gosta dessas fantasias de ficção científica, distopia, que segue essa linha um pouco mais jornada do herói, isso aqui é um prato cheio, tá? E, assim, ver o romance entre a Scarlet e o Wolf se desenvolvendo, ela se permitindo, né, deixando ele se aproximar, apesar de diversas questões aí que a gente tem, em contrapartida, ele também se deixando se aproximar e lutando contra isso. A gente percebe que ele tá lutando contra isso. Ah, é maravilhoso! É maravilhoso! Então, eles acabam tendo essa jornadinha aí, e aí o mundo com a Cinder acaba se colidindo também, e aí tem um plotzão no final, e é delicioso, tá? É muito divertido! É, assim, um livro que eu engoli, eu, assim, não tava esperando, porque eu tava um pouco receosa, porque eu tinha gostado muito de Cinder, e eu fiquei, hum, será que os outros vão ser iguais? E foi de qualidade excepcional, tá? Eu dei cinco estrelas pra esse livro aqui, e eu só não favoritei ele, porque eu achei o fim dele um pouco corrido. Porque o que ela faz? A autora, pra criar um gancho ali pros próximos livros, ela não consegue, ela não consegue não, ela não se permite amarrar a história do núcleo desse livro aqui, por exemplo, que é a Scarlet e o Wolf. Ela não fecha o arco deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão aparecer nos outros também. Mas eu queria! Eu queria mais informação, entendeu? Eu queria mais cenas deles dois sendo fofinhos um com o outro, entendeu? E, assim, é maravilhoso. É maravilhoso, e eu me sinto completamente engajada pra história. Eu não vejo... Eu tô só esperando. Cress, que é o terceiro livro, voltar pra estoque na Amazon pra eu comprar e pra eu ler. Porque, assim, eu tô achando sensacional! E, por último, mas não menos importante, o último livro que eu li esse mês foi um que também tava na TBR, da MLE, e que foi maravilhoso. Foi um livro que eu li em, sei lá, dois dias, e foi muito bom. Eu sinto que esse mês foi cercado de romancinhos, né? Mas, assim, foi um momento que eu tava precisando. Tava precisando. Que foi Sete Dias em Junho, da Tia Williams. Esse livro aqui vai virar uma adaptação, já foi confirmado. E aqui a gente acompanha a história do Shane e da Eva. A Eva é uma autora de livros de fantasia hot, de romantasias, no caso. Bem estilo Irmandade da Daga Negra. Ela tem uma série de 15 livros já publicados, que ela vem escrevendo desde os 19 anos. E aí, basicamente, a amiga dela convida ela pra uma mesa que vai estar acontecendo nesse evento, uma palestra, pra ela estar conversando aí junto com outros autores pretos. E aí ela vai, ela topa. E enquanto ela tá lá conversando com todo mundo, explicando um pouco mais sobre o universo literário e tudo mais, uma pessoa chega, que também tinha sido convidada pra essa mesa, que é o Shane. E aí a gente já percebe que o buraco é mais fundo, a gente percebe que já aconteceu alguma coisa aí, porque na hora que ela enxerga ele, que eles se reconhecem, parece que o mundo para. A forma como a autora escreve isso, parece que, tipo assim, não existe nada além deles no auditório, só tem eles dois olhando um pro outro enquanto ele se aproxima. E assim, é sensacional! Porque daí o Shane é convidado pra subir no palco também e conversar sobre literatura. E aí, ele tem livros super famosos, só que ao contrário da Eva, ele é muito mais recluso, ele não fica dando entrevista, ele não, não, não... Ele é muito mais na dele, vamos dizer assim. E é sensacional, porque... A gente já percebe que tem alguma coisa que aconteceu entre eles dois no passado. A Eva também já é mãe solo, já tem a própria vida, ela continua publicando esses livros que ajudam a sustentar a filha. Então, assim, ela já tem a vida dela muito bem encaminhada. E aí, depois que termina essa palestra, ela acaba chegando... Ela chama o Shane ali num cantinho e fala assim, olha, eu queria te falar um negócio antes que eu esquecesse. E ele, ah, o quê? Aí ela, para de escrever sobre mim. Porque os livros dele foram todos inspirados nela. Ah, que ódio! E ela... E sabe o que ele fala? Ele fala, igualmente. Faça o mesmo. Porque o boyzinho da série colossal de livro dela, de romantasia, é inspirado nele. Delícia! Vocês querem algo mais do que um romance inserido dentro do mercado editorial? Maravilhoso! Maravilhoso! A gente percebe que eles já se conheciam, eles já se envolveram antes. E é muito legal! Porque... Porque... Porque o passado... Porque ele faz esse trânsito aí entre alguns momentos do passado, meio chaves. E a gente já percebe que, tipo, não foi uma adolescência boa que eles tiveram. O Shane teve problema com alcoolismo, ela teve problemas com... Eu acho que eu nem posso falar isso em vídeo, mas é se machucar. Ela teve problemas com drogas também. Então, tipo assim, são temas bem pesados que tem nesse passado. Entre eles dois, ela tem diversos problemas com a mãe dela. O Shane mesmo, ele não tem família. Então, assim, a gente vê muito como esse passado que eles tiveram refletem neles do presente. O Shane, ele tá sóbrio, ele não bebe mais, ele participa do ar. Então, assim, a gente vê isso refletindo lá na frente neles também. E não é como se... Ah, e o passado deles foi um horror, quer dizer que o presente deles agora é maravilhoso, cheio de flores. Não. Eles ainda têm resquícios do passado chegando até eles, sabe? E é muito interessante porque a gente percebe que eles são personagens que evoluíram, mas que não mudaram da água pro vinho, sabe? A gente tem ainda muita questão entre eles dois. Esse romance mal acabado entre eles. Então, tudo isso é colocado em xeque ali na parte do clímax, ali da história. E é muito interessante como ele é bem resolvido. Quantas estrelas que eu dei? Eu dei quatro estrelas pra ele porque eu achei o final muito corrido. Pra quem já leu Britney's Cherry, é esse tipo de final. É um final acelerado, que tipo, tudo se resolve e é isso, sabe? E eu gosto de finais um pouco mais elaborados em que o autor leva um pouco mais de tempo pra fazer a resolução. E aqui eu sinto que ele foi muito corrido e foi só por isso que eu tirei uma estrela dele. Porque, de resto, a gente tem muita questão familiar. A gente tem a presença da filha, por exemplo, da Eva, que é uma queridíssima, maior exemplo da geração nova aí agora. Eu não digo nem alfa, eu acho que é a geração Z, que ela tem ali seus 12, 13 anos. E, assim, muito divertido. Ele tem essa carga mais dramática devido ao passado deles, mas que é um livro de romance. É um livro que é pra você ler, pra você se divertir e que é uma história que te engaja, porque você quer saber o que aconteceu no passado, por que eles ficaram 15 anos sem conversar, o que aconteceu entre eles dois, como que eles vão ficar juntos de novo. E, assim, é maravilhoso, tá? Ele é pra maior de 18. Eu não sei se tem a classificação indicativa aqui, mas ele é pra maior de 18, não só por esses temas muito pesados, mas porque ele também tem cenas explícitas aí de relações sexuais. Então, enfim, foi maravilhoso, foi uma leitura, assim, que realmente foi algo pra amarrar meu mês. Muito bem, agora vamos pra minha tibiar de agosto. Que, assim, eu tô prometendo, tá? Eu tô prometendo, eu não sei se eu vou cumprir, mas eu tô prometendo. O primeiro que eu tô querendo ler esse mês é Morando com um Vampiro, da Diana Levine, que é o livro que a gente escolheu ali pro mês de agosto lá no clube. E eu tô muito curiosa, tem uma das meninas do clube que já leu, ela falou que foi uma história que, tipo assim, você ficava desesperado pra continuar. Então, assim, eu tô super curiosa e eu acho que vai ser uma comédia gostosinha, uma comédia romântica. E, enfim, espero que venha aí também. O segundo livro que eu quero ler esse mês é Not In Love, ou Não É Amor, da Ali Rezeud. Eu tenho a edição em inglês aqui comigo, porque foi a que eu comprei pra poder colecionar com as outras que eu tenho. E eu tô muito curiosa, porque esse livro divide opiniões, tá? Esse livro é um livro que divide opiniões. A Ali Rezeud fez bastante coisa aqui e eu tô bem curiosa pra saber qual que vai ser a minha opinião a respeito dessa história. O próximo que eu quero ler esse mês é um que tá na minha meta de 12 livros pra 2024, que é Eclipse, da Stephenie Meyer. Pra quem não sabe, eu tô lendo a série Crepúsculo pela primeira vez, agora de velha. Eu já, obviamente, vi os filmes, era super quando eu era mais nova. Mas, e se... nos últimos anos, eu falei, não, vou ler os livros também. E aí, eu comprei um box usado de uma querida lá na Shopee e falei, esse é o momento. E aí, agora eu tô lendo. E eu gosto muito de Eclipse. Eu lembro que no filme o Jasper tem um foco grande, eu não sei se aqui também vai ter. O Jasper e a coisinha também, a... a loira. A Alice não é a loira. A... Rosalind. Esse é o nome dela? A Rose. Enfim, eu também acho que, se não me engano, ela tem um destaque aqui também sobre a história dela. E, enfim, tô muito curiosa. Apesar de já conhecer a história, eu acho que os livros, eles conseguem trazer uma estética e um tipo de história que acaba sendo um pouco diferente dos filmes. Uma das coisas mais gritantes que eu vi até agora no que eu li de Crepúsculo é como o Edward, ele consegue passar nos livros uma... uma aura muito mais de velho. Ele é muito tiozão, um vovozinho, assim. O comportamento dele é de gente velha. Sabe? Tipo, aí, adolescente chato. Ele falando isso, sabe? Então, tipo, ele tem uma coisa que o Edward do filme não conseguiu transmitir. Essa alma velha. Esse é o ponto que ele chega. Essa alma velha, cansada, que já não aguenta mais estar aqui, sabe? Então, tá sendo muito mais proveitoso. E eu tô bem curiosa pra ver como é que vai ser essa jornada, porque eu acho que o Eclipse é um dos meus favoritos. Então, vem aí. O penúltimo livro que eu quero ler esse mês é Pessoas Normais, da série Rooney. Deixando bem claro, tá? Eu nunca li nada dessa autora. Eu não li Belo Mundo, eu não li esse. Eu acho que eu só tenho esses dois dela, inclusive, aqui comigo. Mas, enfim, não li... Não vi nem a série de Pessoas Normais. Eu não vi nada. Eu não sei sobre o que se trata Pessoas Normais ou Belo Mundo. Então, assim, tô curiosa, quero tirar minhas próprias conclusões, quero ler e depois ver a série. Vou ver se eu trago um vlog, talvez, lendo esse livro aqui, porque... É... Eu sei que ele também divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então, tô bem curiosa pra ver como é que vai ser isso aqui. Ai, Ana Karu, mas você só vai ler romance esse mês? Não! É aí... Esse é o plot twist desse vídeo, tá? Essa semana, nessa última semana aí de julho, eu comecei um livro que, assim, eu acho que os romances que eu enfiei aqui é só pra equilibrar a fantasia densa e gigantesca que eu me enfiei, me comprometi a ler esse mês, que é... Caminho dos Reis! Do Brandon Thederson! Vamos lá! Gente, mil páginas, tá? Vamos começar por aí. Esses outros livros de romance vão ser leituras adjacentes, porque o meu mês vai ser focado em ler isso aqui. Eu acho que chegou o momento... Eu acho que esse meu mês de julho todo lendo romances e romantasia e etc., foi justamente pra me preparar pra isso aqui. Eu acho que foi... Foi o destino querendo me colocar pra ler. E eu já comecei, eu tô na página 61, tô no capítulo 3 e, assim, tá bem confuso, mas eu acho que logo eu pego o fio da meada, tá sendo bem interessante, tá sendo um universo novo pra descobrir, uma fantasia nova com vários elementos de magia. Então, esse início eu tô vendo que ele tá sendo bem explicativo nas coisas, tá sendo bem introdutório, tá te dando um panorama do que que tá acontecendo, mas ainda assim, não te dizendo muito. Então, assim, eu tô bem curiosa. Brandon Sanderson, pra mim, é um autor que, tipo assim, eu não posso ler com frequência porque são livros... São livros muito intensos, enriquecedores e complexos e bem escritos que, tipo assim, eu não consigo ler. Tipo assim, eu não consigo ler um próximo do outro, sabe? Eu li o primeiro de Misty Borne em dois mil e, sei lá, vinte, e até hoje eu não peguei o segundo. Então, assim, preciso tomar vergonha na cara e me aproximar mais desse autor porque eu acho que a forma como ele escreve fantasia é, assim, brilhante. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você leu, o que você assistiu, o que você ouviu em julho e qual que vai ser a sua tibiar de agosto, tá bom? Então é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!